Uau! Não tolanes! Não tolanes! Eu tolanes! Eu não dou mais! Eu não dou mais! Eu dou mais! Boa! Quem está chegando, quem já chegou, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Rafael, sou motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. Boa noite a todos vocês que chegou de voadora na Live dos Orelha. Eu sou o Rafael, motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. E eu convido vocês a viajar nessa noite com os orelha. Pretendemos ficar até umas meia-noite. Falta seis minutos para as oito horas. E nós já estamos online! Deixa eu ver aqui o nosso chat, quem já está conosco aí. Que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Calma que eu já vou dar aquele salve maroto para quem já estiver aí, viu? Eu estou ligado que já tem uma galera aí me acompanhando. Isso aí já é certeza. Tem uma galera aí que já fica me esperando, que eu estou ligado. Deixa eu ver. Eu e meu parceiro Casca de Bala. Nós já estamos com 12 likes aí já, rapaz! Boa noite, Marcos! Seja bem-vindo! Silvana, bem-vinda! Aninha, bem-vinda! Boa noite, Liz! Seja bem-vinda! Menino Memes Cotidiano, seja bem-vindo! Seu lindão Ricardo, seja bem-vindo! Obrigado aí a todos vocês aí por estar mais uma vez aí na live dos Orelha. A live da moda, a live do verão, a live dos Orelha. Está tudo certo aí? É, Bumbasauro também está na live aí. Obrigado, Bumbasauro, por estar presente aí na nossa live. E vamos começar aí? Vamos... Não vou nem esperar tocar uma corrida hoje aqui, que na região que eu estou aqui, não está provisto a nós esperar. Eu já vou dar uma andadinha para ver se nós pegamos alguma corrida aí daqui para frente, porque daqui para trás não está. Deixa eu ver... Eu estou em Guarulhos, galera. Bem naquelas quebradinhas de Guarulhos, sabe? Perto daquele lugar lá, que nós estávamos naquele dia lá, que nós deixamos aquele... Aquele menino que falou que era MC, vocês lembram? Era... Estava lá na Batalha de Rima. Tinha que subir ali. Eu e meu parceiro... Deixa eu manobrar aqui, que eu vou ter que voltar para subir ali. Não sei nem se esse carro aqui sobe de tão íngreme de... É íngreme de que fala? De a subida aí. Vamos? Obrigado por a presença de todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Espera aí que eu já respondo vocês aí, que eu vim em ponto de... Já respondo. Deixa eu só alinhar aqui para eu conseguir enxergar o que tem aqui na frente. Não é uma coisa que... A única coisa que muda é que de longe eu vejo um pouquinho embaçado. As cores não ficam tão vivas. Fica meia... Meia... Fica uma coisa. Eu saí para a rua para trabalhar. Na parte da noite assim. Aí estava meio... Meio devagarzinho. Pelo menos na região que eu estava, eu não estava tocando. Não quer dizer que em todas as regiões não estaria tocando. Pelo menos que eu estava, eu estava meio devagar. Aí não tinha jantado. Deu uma fome. Voltei para casa para jantar. Esse negócio de voltar para casa não dá certo. Esse negócio de você estar na rua Trabalhando e você voltar pra casa Não dá certo Depois que você vai em casa, meu amigo Pra sair de casa É difícil, viu É difícil, você tá na rua, você tá indo A hora tá passando Você tá indo, você tá indo Agora esse negócio de voltar em casa Pra comer alguma coisa Não dá muito certo, não Se vocês querem comer alguma coisa Vocês levem, vocês comem na rua Porque voltar em casa Pra comer alguma coisa Não dá vontade de sair de casa Deu um salve com a galera Já eu vou ficar na live shot Se quiser nada Posso de fazer Eu faço porque não tem jeito A ver se Ele tá em algumas regiões Que é cruel mesmo Não adianta Fiquei uma hora vazio E aí também as corridas Tava tocando corrida de 40 minutos Não faço também Aí era daquelas que negociava Da 99 Eu mandava que eu ia por 40 reais Aí que nunca o passageiro ia aceitar O passageiro vindo lá tocando Saindo por ele 17 reais Ele vai aceitar 40 nunca E a corrida demorando 40 minutos Aí eu falava Também eu não vou Entende? Nossa Eu saí aqui, cara Eu nunca imaginaria Que eu ia sair nesse lugar aqui Sabia? Eu nunca imaginaria Eu tava em um lugar Achando que eu ia sair em outro O sinal tá caindo É o lugar Eu já vou pegar um Já tô saindo daqui Já por causa disso também Por isso que eu tô batendo lata É que tava dando a hora De eu abrir a live E eu tava aqui ainda Esse também é um dos motivos De eu tô batendo essa lata Aí é por sair daqui Que o sinal é ruim Já vai melhorar Quando eu sair daqui Ele estabiliza Quando eu sair daqui O sinal dá Aquela estabilizada Olha o local Que eu tô aqui Essa região aqui Todinha na verdade O sinal é ruim Eu achava até Que não daria Nem pra fazer live Aqui Então o sinal é E acaba Que a live Ainda segura Um pouquinho Bom Entendeu Vou sair aqui Sentindo praça 8 Quem é de Guarulhos Aí sabe onde eu tô aqui Vou sair Sentindo praça 8 Eu achei Que eu ia sair aqui Quando eu tava descendo Ali na rua Vou sair sentido Praça 8 Praça 8 Eu consigo Pegar algumas corridas E já é um lugar Que o sinal Já é melhor Deixa eu ver O que vocês estão falando Aqui no chat Boa noite Luciano Seja bem-vindo Meu querido Obrigado aí Por a sua presença Na live Já eu leio O comentário de vocês Que aqui é cheio de curva Galera Se eu for ler O comentário Se eu for ler aqui Corre o risco De se provocar Ou sofrer Um acidente Na curva Dessa daqui Boa noite Silvana Tá bom Não Acho que não é tá bom Não Ali era Recreio São Jorge Recreio São Jorge Próximo do Micael Aqui A corrida que eu levei Foi lá Pro Recreio São Jorge Aí quando chegou lá Cadê De tocar mais nada Subi aqui Pro Paraíso O paraíso Provavelmente Eu consigo pegar Alguma corrida Paraíso 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 Aparecer no canal De tudo que é forma De tudo que é modelo Então daqui pra frente Acho que o sinal Já estabiliza Já 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 fica bom E provavelmente Também Eu consigo pegar Alguma corrida Daqui pra frente Consigo Pegar Alguma corrida Tentar pegar Alguma coisa Ainda Ou para a zona leste Que de Guarulhos Está do lado Da zona leste Aqui Ou Tentar voltar Para São Paulo Por corrida Que aí de lá Nós desenrola De lá Nós Nós desenrola O rolo De lá Nós desenrola O rolo Carretel O que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando Dos vídeos Que eu estou fazendo Nos vídeos Vlog O Ramon Assistiu todinho Hoje Que eu soltei Estão achando interessante É que eu estou saindo de manhã Para dar uma Uma trabalhada E entre fazer live E o vídeo Vlog Fica mais fácil Para mim Fazer o vídeo De que a live Porque a live Durante o dia Você tem muita atenção Atenção com Com Os Espertinhos Os ladrãozinhos Então você fica Naquela tensão Com medo De alguém Que ele roubar Do celular Boa noite Sandro Seja bem-vindo Meu querido Obrigado por a sua presença Mais uma vez Deixa eu ver a galera Para vocês aí Que nos acompanha Já já eu pego uma corrida Para vocês verem Como é que é Quem está chegando Para a primeira 15 pessoas Agora Salve Rafa Salve Dennis Seja bem-vindo Meu querido Estou com duas lives Aberta aí Dennis Você está lá de shorts Se você quiser ver aí No computador Na televisão Você pode passar Para outra live Deixa eu ver Se eu pego uma corrida Aqui Deixa eu ver No radar Da 99 Se tem Tem uma de 40 reais 40 e 100 Eu vou fazer Essa corrida Aqui Se o passageiro Aceitou Não Não aceitou Tinha uma no radar Aqui Que dava para fazer 40 minutos 40 reais Mas não Não deu para mim não O passageiro Aceitou outro motorista Aceitou outro O ruído do radar Que você tem que ficar olhando Deixa eu ver Ricardo Boa noite Hoje Está mais Calmo Boa noite Zoreia Boa noite Francisco Seja bem-vindo Meu querido Boa noite Boa noite Cante É Cante Seu nome Abriu Abriu Vou ver Se eu pego No radar Aqui Da 99 O que não está tocando Você tem que pegar As corridas No radar Tocou de novo Ela aqui Agora aceitou Passageiro aceitou Em 100 metros Use a faixa da esquerda Eu nem vi Para virar a esquerda Estrada Elenca Vou virar aqui na Estrada Elenca E eu olho Para onde é que nós vai Eu olho qual vai ser O nosso destino Nosso destino Vai ser aonde Deixa eu ver São Paulo Quase lá no centro Que maravilha Voltando para São Paulo Peguei uma aqui na 99 Voltando para São Paulo Aí chega lá Já melhora a nossa situação Vire a esquerda Estrada Elenca O sinal já fica melhor Já tem uma frequência De corrida melhor Aqui em Guarulhos Não tem tantas Valeu Obrigado Obrigado aí Se deu uma segurada Não foi para mim Mas se viu para eu Tem que noite Acaba que me ajuda Para sair desse lugar Aqui Entendeu Olha as quebradinhas Que eu estou de Guarulhos Olha Olha as quebradinhas Então quanto mais rápido Eu sair daqui Melhor Porque vai chegar Uma hora aqui Que não vai tocar mais Está caindo muito Já já vai melhor Boa noite Henrique Seja bem-vindo Obrigado aí Por estar presente Aí meu querido Seja sempre bem-vindo Aí essa live Vou dar um jeito De colocar esse celular Aqui no volante Vou instalar Alguma forma Aqui Comprar algum suporte Aí eu vou conseguir Ver o site melhor Tá ligado Porque aí eu deixo ele Aqui em meio Do meu colo Para ver o site Fica meio Rúi No volante Aqui eu consigo Ver melhor Deixa eu ver Que lugar é esse É Guarulhos Salve MDX Brabloc Seja bem-vindo Meu querido É Guarulhos É Guarulhos É nas quebradinhas De Guarulhos Que me caiu Eu acho É Guarulhos É Guarulhos É Guarulhos Estrada Elenco Estou indo Buscar o Pax Ali para nós sair daqui Nós voltamos A sua palma Obrigado a vocês Que estão na live Short Seja bem-vindo Tem duas lives Aberto Se vocês quiserem Passar para outra Live Seja à vontade Se quiser ficar por aí Também Muito bom Só deixando o like Para me ajudar Comentar Interagir com as pessoas 300 metros Vire à direita Deixa eu ver Jonas Jonas é É Jonas Que está conosco Jonas Jonas Seja bem-vindo Jonas Obrigado por a sua presença Na live Boa noite A todos vocês Que estão chegando Quem não sabe Quem eu sou Ainda que está caindo Nesse canal Por a primeira vez Eu sou Rafael Sou motorista de aplicativo Na cidade de São Paulo E aí eu aproveito Para compartilhar um pouco Da minha noite Com vocês aí Em live Agradeço Todos vocês Que faz parte Que está presente Acompanhando nós Nas ruas Em tempo real Aqui O que acontece O que acontece Nas ruas Em tempo real Vocês podem Acompanhar Aproveitando Para mandar Um salve Um abraço Para Laura Que sempre nos acompanha Laura Maçã Todos os meus Inscritos Obrigado por Escolher esse canal Para assistir Obrigado por Fazer parte Deste canal Olha Estou chegando Aqui no passageiro Está falando Que é na Viela Leme Viela Leme O chat Está sumindo Trava Do nada Vai melhorar Marcos Vai melhorar Vai melhorar Calma aí Que vai melhorar Já já Vai melhorar Eu vou sair Dessa região Eu vou sair Dessa região Aqui já Com esse passageiro Já estou Indo buscar ele Para nós fugir Daqui Já estou Bem pertinho Dele Bem pertinho Aí nós vamos Fugir dessa região Provavelmente O sinal Vai ficar Que pode É porque É assim mesmo Você que Está nas ruas Ao vivo Uma das dificuldades Que a gente Tem aí É o sinal Você chegou Seu destino Você está chegando Ao local de embarque O dados móveis Ele está À sua esquerda O dados móveis Não é a mesma coisa Do Do A internet Boa noite Tudo bem Boa noite Tudo Tudo Tenha-se à direita Em seguida Vire à esquerda Em rua Ribeirão Bonito Vire à esquerda Em rua Mojiguassu Está dando previsão De 48 minutos Vire à esquerda Em rua Mojiguassu Em 700 metros Vire à esquerda Em rua José Ninson Ferreti Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à direita Em 300 metros Vire à esquerda Em seguida Vire à direita Vire à direita Vire à direita Em rua Ayrton Ferreira Mendes Vire à direita Vire à direita Em rua Ayrton Ferreira Mendes Em 100 metros Vire à esquerda Em rua José Ninson Ferreti Em seguida Mantenha-se à direita Vire à direita Vire à esquerda Em rua José Ninson Ferreti Em seguida Mantenha-se à direita Vire à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Para rua Jamil João Zarif Em 200 metros Vire à direita Em rua Jamil João Zarif Vire à direita Em rua Jamil João Zarif Em rua Jamil A CIDADE NO BRASIL 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 Sou um poço da trem assim, então eu acabei de fazer uma plataforma e aí eu falei assim eu não posso colocar a gente não sabia o que era o que era em um lugar de forma mais eu não sei se eu não sei se eu perder o que era em um lugar de uma portada sabe? é o que eu lembrava que era muito que você também me dava Não, não é? Eu não sei se você vai ficar hoje Porque está tendo que dar uma coisa Então, eu vou chamar Não, não é? Eu não tenho que ter uma coisa Eu não tenho que ter uma coisa Eu não tenho que ter uma coisa Não, eu não gosto Gente, isso é Siga em frente por 15 minutos Para a pista central marginal Tietê Não, mas o que eu estou feito é tempo Eu tenho o que eu vi isso Pode um fallout O caravão é muito lindo Faz o que ali dentro do verbo Vamos ver Honestly, eu tenho que ter a minha cor Vão irse Diz A CIDADE NO BRASIL 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 Minha Minha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Saia à direita para a pista central marginal Tietê. Em 600 metros. Saia para a avenida Assis Chateaubriand. Saia à direita para a avenida Assis Chateaubriand. Em 600 metros. Mantenha-se à direita para a avenida Olavo Fontoura. Em 300 metros. Use as duas faixas da direita para manter a direita. Mantenha-se à direita para a avenida Olavo Fontoura. Mantenha-se à direita para a avenida Assis Chateaubriand. Mantenha-se à direita para a avenida Arruda. Mantenha-se à direita para a avenida Arruda. Mantenha-se à direita para a avenida Assis Chateaubriand. Mantenha-se à direita para a avenida Arruda. Em 800 metros, siga em frente em Avenida Hood Em 300 metros, use as duas faixas da esquerda para seguir em frente Abençoar de Deus me ajuda com 10 centavos só 5 centavos, hoje no coração 5 centavos, hoje no coração 10 centavos só Não, não, Miguel, eu pensei que o farol tinha aberto É complicado, o farol de São Paulo, essas regiões aqui, todo farol que você parar Tem uma dessas daí que vai aparecer do nada atrás de dinheiro Foi uma vez que a minha mãe estava... Use as duas faixas da esquerda para seguir em frente em Avenida Hood Onde ela parha e o cara parou Em 500 metros, vire à direita em Alameda Eduardo Não, 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 ele fez uma foto Oito, velho Assaltou ela Chegou a assaltar porque eu acho que estava mudado Fizeram que não devem fazer nem o que foi, eu acho É, mas... Tem 300 metros Vire à direita Chegou, só não consegui fazer nada porque eu vi ele Nem pouquinho a ver que vocês sabem Sim Só o meu departamento Deu para ele articular Deu para ele movimentar a mão Vire à direita em Alameda Eduardo E aqui todo farol que tiver radar Já pode parar sabendo que já vai encostar uma pessoa do lado Porque ele sabe que você não vai passar nos farol que tem um radar E já ficam lá Mas não tem muito o que fazer não, imagino eu Também nunca fui assaltado não, mas eu acho que é Ele já foi várias vezes Cinco vezes É, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, simplesmente é entregar o capricho Ok Às vezes o cara pergunta se tem mais coisa, não sei o que E tem muito coisa Sim É, mas você vai acabar com a última vez Você vai achar Ah, porque o cara queria me jogar no chão, tá matando Não, não, não Não, não Não era nem só pelas coisas Só pelas coisas que o cara tava vendo em mim Acho doidão, não é Não tem muito o que você fazer não, infelizmente A nossa vida vale mais do que qualquer bem material que nós consigamos Isso é porque nós vivemos em um país que as leis não se cumprem Não tem pena pra essas pessoas, sabe? Se os caras pegassem os caras desses que roubam aí e deixassem se mofando na cadeia O cara ia sair de lá e ia pensar muito em roubar de novo Pega não, pô Celular não pega não Essas coisas nem pegam, nem vai preso Tem que ficar preso nesse país que ainda é pensado Eu peguei o policial um dia desse, um passageiro que era policial Ele tá falando que no mesmo farol, no mesmo mês Ele prendeu três vezes o mesmo cara roubando o celular, pô No mesmo farol, então Ele falou E não é não pra fazer nada Que a gente pega, prende, leva pro DP E aí fica na disposição do delegado O delegado solta Não aparece as pessoas, as vítimas pra prestar queixa E simplesmente, sai no mesmo dia ainda Não fica nem um dia preso Aí o filho desse vai parar de roubar? Não vai Sabe que não dá nada Sabe que ele não vai Cinco vezes que ele vai e uma, só que dá errado o máximo Eu acho que eu, como mulher, eu não ia ajudar o que eu não ia ter Mas a idade mais perigosa, se você ser assaltada, é 2 Eles assaltam qualquer um, é adolescente Eles olham e veem alguma coisa que eles têm interesse, pronto É esse mesmo A gente tá chegando no hospital também Tá bom 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 Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá, galerinha. Vamos lá. 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 Tens. O nosso Pax está pertinho dele. Ele deve subir no caminhão ali que tá fazendo tanto barulho. Nessa próxima rua aqui ó. Nossa próxima rua aqui ó. Corrida pequena. Marcou que ia ser 8 minutos. Rua Aracaju. Rua Aracaju aí ó. Marcou que ia ser 8 minutos. 20 minutos essa corrida vamos ver se vai ser oito minutos mesmo cinco minutos eu acho e nem lembro mais mas é pequenininha e eu tava vendo a live do eric ontem topzera hein eu vi até uma hora só também uma hora da manhã eu fui dormir e eu fui dormir uma hora que eu tinha que acordar hoje para trabalhar de manhã aí fiz um fiz uma jornada de manhã e estou fazendo essa jornada aqui a noite aqui por causa que eu preciso fazer a live para vocês é aqui ó a esquerda e olhe meu parceiro ali será que ele vai vir aqui espero encostar ali espero E aí bom dia o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um e outro aqui tá mais bonito que você né não passageiro cancelou a corrida que perdeu foi ele eu nem gosto de trabalhar eu nem queria buscar ele eu ia só porque eu ia mesmo mas e aquele cancelou era para eu não ir vire a direita em rua caiu bi em seguida vire a esquerda em rua Monte Alegre e subir aqui e pegar próximo e descer tudo descer tudo perechate que eu já olho deixa eu só pegar a próxima via aqui que eu tô subindo o Morro o Morro vamos Rua Bartila 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 o que rapaz deixa eu ver aqui o que que aconteceu exibir deixa eu ver foi a esquerda em rua Bartila primeira vez que vi ele deixa eu ver deixa eu ver calma aí que eu vou tentar ler aí só vou pegar aqui um tá nessa rua aqui o meu passageiro já deixa eu virar a câmera que não esquecer e senão eu vou acabar filmando o bonitão o bonitão aí todo mundo vai ver o bonitão aqui comigo no carro ai esse seu passageiro ele é bonitão ele é bonitão então é melhor evitar que vocês vejam deixa eu ver acho que conheço o canal ao em seis anos o canal de quem do 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 mestre Biverol e o busão conheço todo mundo sabe quem é o busão pô o busão é aquele coroa banguelo lá que faz uns conteúdo meio duvidoso você chegou ao seu destino você está chegando ao local de embarque ele está a sua direita os conteúdos meio duvidoso que ninguém bota fé tudo bem tudo bem boa noite e é a primeira vez mercado livre não entregou hoje você comprou no mercado livre eles não entregaram de entregar hoje até as nove tem que falar assim a ração do pet o meu cachorro tá sem comida vire à esquerda em avenida sumaré em seguida você pega sempre no mercado livre é mas nunca atrasou nenhuma entrega a primeira vez mantenha-se à direita para a rua dos retes uma vez aconteceu um conteúdo de motoboy então é porque essa não é motoboy não é motoboy não acho que não é grande é grande é e aí e aí e em 500 metros vire à direita em rua cardoso de almeida passei lá perto de morrinha aí vem até ligar meu e o aplicativo aqui de entrega para ver se tocava alguma coisa lá eu tava procurando no nós foi para ver se conseguia entrega e eu sei se a raça eu só tinha um pouquinho e aí eu falei ah vai entregar hoje mesmo tudo bem e agora se entregar e tá tudo fechando e aí tem que pegar o bicho não pode ficar sem lá e aí eu ia até no supermercado comprar uma carne mas como ele é alérgico ele é alérgico tem que ter ter que ser um específico para ele é por isso e como você descobriu a alergia dele começou a passar mal e muito a tite gosta muito a boca e você já? não, veterinário também veterinário em 300 metros vire à direita em rua cardoso de almeida e aí e aí e aí vire aqui é puxada vire aqui é puxada tem um carro ainda é fraco? é carro humilde é com folha fica mais ruim é com folha fica mais ruim um vire nesse jeito que parou o carro né? atravessar do né? com folha de almeida Toma metade da rua Vamos ligar lá Que toca algumas entregas de lá Fazer reconhecimento facial Mas você ligou o iFood? Tô ligando Ah, eu não achei no iFood, você acredita? Você não achou não? Eu vi um monte de motoqueiro quando eu passei lá agora Pegando entrega lá Não, então, eu não achei o pé Então, mas eu passei lá agora Tinha os motoqueiros pegando Tava um combustível de iFood Fazer reconhecimento Ai, fode Você compra também por iFood? Então, coisas assim não comprava que eu É, agora, desespero, eu olhei Mas eu tava procurando pets lá e não achei Sim Mas também eu já tinha pedido Eu tava naquela agonia Assim, ai, vou demorar pra pedir Aí vai fechar lá Então eu quero ir logo Sim Fecha que hora lá? Você sabe? Meia noite Que tem umas que fecha às 10 Lá eu acho que é meia noite Aí eu fico no Marginal Tem umas 24 horas Tem umas que fecha às 10 Os faroáveis e o busão não anda Ah, tem um caminhão ali na frente Tá manobrando Em 300 metros Use a faixa da esquerda para virar a esquerda E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Para quem tem família, eles pagam Invasão a domicílio Aí sim, hein Falou bonito aí Falou bonito, viu Gostei de ver Deixa eu dar uma olhada de perto Tá soninho o carro melhor, porque tem deixado o carro todo atravessado Choveu de perto, choveu de perto Se nós tem coragem de entrar Será, chate, que não bate? Deixa eu dar uma olhada de perto Eu vi essa mansão aqui no dia que nós fez o manifesto Tá ligado? No dia que nós fez a paralisação lá da Uber Eu passei e aí eu vi Eu falei, oxe, uma mansão abandonada aqui Num lugar desse Num lugar desse Aqui tá ligado, né? Tem uns riscos se entrar num bagulho desse aí Sozinho ainda Sozinho Ixi Não teria coragem não de entrar não Bora, gente, aqui, véi Certeza que mora a gente aqui Certeza que mora a gente aqui Certeza que mora a gente aqui E aí Certeza que mora a gente aqui Certeza que mora a gente aqui Música Vamos lá. Vamos lá. E aí, chate? Tem muita coisa aí, hein? O negócio é mustro, hein? Nossa, é mustro, hein? Boa noite, Iris. Boa noite, Igor. Aqui é mustro, hein? Tem muita coisa ali pra você explorar ali, hein? O que vocês acham de nós virmos aí outro dia? Chamar o Eric. O que vocês acham de nós chamar o Eric pra nós virmos aqui? Caralho! Aí é uma mansão, hein? A Verissuri vai me prender? Como assim Verissuri vai me prender, pô? Boa ideia. Mas ele não curte trabalhar. Será, cara? Então, vamos lá. Eu entrei lá uma parte lá Se você tem coragem Entrei só pra eu dar um Uma olhada Pelo visto tem uns moradores de rua que moram lá Pelo visto tem Aí não dá pra eu arriscar sozinho não Porque eu não sei quantos moradores é, tá ligado? Olha os caras me fecham lá Toma tudo que eu tenho Que eu não tenho, celular, carteira Mas pelo visto já tem uns moradores de rua morando lá já Deixa eu ver, perde as Poder abusar de mim? Como assim, pô? Os caras querem poder abusar de mim lá, né? Fazer umas corridas Que nós vamos ganhar mais dinheiro Olha aí Mas o lugar ali é monstro, hein? Caramba O lugar é top, véi Vamos pegar a Avenida Pacaembu Rua Francisco Estácio Fortes, São Paulo O horário de chegada dessa rota é similar A Avenida Pacaembu, Rua Tupi, São Paulo Em 1,2 quilômetros Mantenha-se à direita para a Rua Francisco Estácio Fortes Será que ele vem? Deixa o IDEP Web para o Eric Vamos buscar um Pax ali já Vamos, vamos Vamos buscar, vamos buscar Eu queria dar uma olhada antes, né? Que nem eu dei ali Porque se eu chamar o Eric para vir aí Pelo menos eu já tenho uma noção ali Já sei que mora gente Tem morador de rua Tem catador de reciclagem Em 800 metros Eu já sei que tem uma galera Olha lá Rua Francisco Estácio Fortes Mas é uma mansão monstra, viu, véi É uma mansão monstra Radar semafórico reportado à frente É uma mansão monstra, braba É uma mansão das brabas E eu entrei, né? Só não explorei tudo Não andei tudo, mas Entrei Entrei Fui até um certo ponto, né? Alguém aqui gosta de live de terror É, mas o perigo é mais esse nóia mesmo O usuário de droga Porque os caras vão estar loucão Loucão, loucão Tá ligado? Aí você tromba com eles lá Não estava muito grande Não estava não? Cara O que eu fico pensando No mundo que nós vivemos hoje O que leva alguém a abandonar uma mansão Daquele jeito ali, véi Abandonar para deixar o tempo acabar Porque o tempo está acabando Está destruindo tudo O que leva alguém a abandonar dessa forma? Entendeu? Uma casa é tão cara Imagina uma mansão daquela Valeu, Flex Seja bem-vindo Deve ser muito caro, né? Só a praça Só a praça Vou chamar o Bolívia O Bolívia entra em tudo ali O Bolívia é corajoso pra caralho O Bolívia é o cara mais corajoso Que eu já conheci O Bolívia está invadindo tudo Ele entra em tudo O Bolívia É que ele não está aí na live Se ele estivesse Ele já mandava mensagem pra mim Rafa, me chama que eu vou aí Me busca aqui É que ele não está aí Se ele estivesse Com certeza ele já mandava mensagem Pra nós sim E eu sozinho não dá, né, velho? Você entrar lá com dois celulares Sua vida que vale mais Do que os dois celulares E aí Você encontra um monte de noiado lá Aí você encontra um monte de noiado lá Meu amigo Como é que você vai se defender? Não dá nem pra onde correr sozinho E agora? Onde é que esse passageiro vai estar? Eu não posso ficar parado aqui, não É bem na entrada do estacionamento aqui Se eu ficar parado aqui Já os caras vão querer Me embater Boa noite Boa noite Vire à direita em rua Doutor Cândido Espinheira Doutor Cândido Espinheira Em 900 metros Vire à direita em rua Ministro Godoy Vire à direita em rua Doutor Cândido Espinheira Vire à direita em rua A CIDADE NO BRASIL 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 É, aquele... Obrigado, tá? Bom dia, amor CIDADE NO BRASIL Boa noite Eu e meu parceiro Boa galera mais uma corridinizinha finalizada Mais oito conto Mais oito conto para a conta E aí, o que vocês acharam Daquele lugar lá Acha interessante ir lá Não interessante Manter No foco das corridas Do progresso Do dinheiro Da vida noturna Eu e Capa de bala, o bicho ficou samusqueando A minha cabeça aqui agora Capa de bala, capa de bala, capa de bala Não sai da minha mente Deixa eu ver A partir de 100 pessoas Na live Foco nas corridas É, é isso aí, meu parceiro Se eu fosse fazer, eu ia chamar o Eric Não dá pra fazer um lugar daquele Sozinho não, ia chamar o Bolívia Também, ver se ele queria, o Eric Casca de bala Ficou essa casca de bala Na minha cabeça agora Uber é o 99 Tô fazendo o 99 Minhas corridas pequenas aqui Igor, hoje Você está afim de Gente Fazer um Parceria Eu e você Glúteo e musculação Fica tudo forte Vou pegar mais um Pax aqui Mais uma corridazinha pequenininha dessas Essa daqui agora é de 8 reais Acho que eu tinha feito era de 9 Vire à esquerda em retorno Em seguida, vire à esquerda em Avenida Antártica Retorno em Avenida Antártica Vire à esquerda em Avenida Antártica Em 600 metros Mantenha-se à direita para a Rua Balestra Itália É, vira a câmera Agora Vocês te mandam Cansado de ver minha beleza Salve Danilo Seja bem-vindo Obrigado por a sua presença aí na live, meu querido O farol abriu, mas foi Tem que ver se eu não tô na faixa de ônibus aqui Que tem logo um radar aqui na frente Não é faixa de ônibus não Tem que colocar de faixa com o carro parado Mantenha-se à direita Agora aqui já é faixa de ônibus Agora, deixa eu ver então, filho Você vai entrar O cara tá dando certo que vai entrar Mas não deixa você ir Bola do seu lado É doido Partiu Eu ir Casca de bala Olha, eu cantando de novo Ave Maria Cruz credo, cruz credo Nunca mais, nunca mais, nunca mais Nunca mais eu cantei Nunca mais cantarás Nunca mais eu cantei Nunca mais cantarás Nunca mais eu cantei Nunca mais cantarás Esqueci agora, esqueci pra sempre Esqueci agora, esqueci pra sempre Pronto Não vou cantar mais essa música Não vou cantar mais É por aqui meu passageiro Tá marcando que ele tá bem aqui na frente Aqui, ó Atrevesse Atrevesse na frente de um doido movimento Depois vocês choram Vocês não, nem a mãe O pai, a família Se você nem chorar não vai poder Nem lágrima vai ter pra chorar Você chegou ao seu destino Ele está à sua direita Aqui é o uso Aqui não tem onde parar Os donos da rua Fecham o lugar Onde você vai pegar os passageiros Como que você vai encostar Pra pegar um passageiro aqui E o passageiro aqui Tá lerdando Não já tá aqui esperando O passageiro aqui Tá lerdando Já tá no local de embarque Aí é osso Alerdando Boa noite Tudo bem? Tudo bem Em 100 metros Use as duas faixas da direita Para virar a direita Em Avenida Pompeia Vire a direita Em Avenida Pompeia Vire a direita Vire a direita Vire a direita A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vai ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL DO CARRO Obrigada, tia. Eu que agradeço. Uma ótima noite. Última casa esquerda no final. No final. Tudo vai dar certo. No final. Eu estarei por perto. No final. No final. Deu um sinal. Deu um sinal. Eu não tô bem. Eu não tô legal. Deu um sinal. Isso vai ser golpe fatal. Deu um sinal. Eu vim aqui pra dizer que eu não sei viver sem você. Tá um caos. Deu um sinal. Salve, Jurandir. Seja bem-vindo, meu nobre. Como que tá tu, cara? Como que tá tu, meu mano? Como tá tu? Muito feio. Muito bonitinho. Menino canta muito. Canta demais. Canta demais. Canta demais. Pegar essa outra aqui. Vila Pereira César. Vixe, eu tô rodando, tô rodando, tô rodando. Não sei nem que buraco é que eu tô chegando. Cada vez eu tô mais longe. E eu não sei nem pra onde que eu tô indo. Ó, agora eu já tô indo pra onde. Vamos lá. Depois dessa corrida aqui, eu não posso pegar mais pra lá. Eu só posso pegar a corrida eu voltando pra cá. Tô ficando cada vez mais longe. Os passageiros não tão querendo conversar comigo. Tão tudo mal-humorado. Os passageiros tão tudo mal-humorado. Vire à esquerda em Avenida Clamazio Alves da Silva. Eu não tô sabendo puxar assunto pros passageiros. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Eu não tô sabendo iludir os passageiros pra falar comigo. Aí os passageiros tá ficando calado. Eu tô ficando calado. E aí tá virando uma live de mudo. Uma live de mudo. Salve! E live de você não tá. Freguesia do ó. É na freguesia do ó, isso mesmo. Caramba! 200 metros. Vire à direita em Avenida Nossa Senhora do Ó. Tô na Avenida Nossa Senhora do Ó. Freguesia do Ó. Bloqueia o Ildurani. Bloqueia o homem por quê, pô? Moleque bolado. Como que eu vou bloquear o homem mais bonito da live? Esse menino é bonito demais, homem. Uma vez que eu vi esse menino pessoalmente, eu quase me apaixonei por ele. Se eu não fosse casado, eu ia me apaixonar por essa criatura. Aí como eu era casado, não dava pra eu me apaixonar por ele. Não dava. Tá, poxa. Lá vem ele. Cadê você não? Na PG, Rafa? Eu vou ter que ir lá qualquer dia desse, pô. Tô ganhando dinheiro ainda. O mês passado não deu não. O dinheiro que eu ganhei foi todo. Foi todo. Esse mês o carro já começou me dando prejuízo. Já comecei esse mês trocando radiador do carro e bateria. Troca de óleo. Tudo no começo desse mês. Como que você vai pra praia desse jeito? Como que você vai pra praia desse jeito? Já começou o mês num prejuízo desse. Só o radiador 600. Mais 200 e uns quebrados da bateria. Mais troca de óleo. 218 na troca de óleo. Aí você já começou o mês gastando dinheiro da praia. Se tudo der certo, da forma que eu estiver trabalhando aqui, que estiver dando as coisas continuar andando, não apareceram imprevistos, talvez, lá pro final do mês, talvez, nada certo. Mas o bagulho tá louco, filho. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Pra ir na praia aí, só de gasto de combustível e pedágio, 100 contos. Aí você vai comer ou beber alguma coisa, no mínimo, mais uns 200 contos. Então, pra ir na praia, no mínimo, uns 300. No mínimo. No mínimo. Pra você passar mal, nem comer, nem beber o que der vontade. Pra você passar mal. Não é fácil não. Quem mora, quem trabalha na praia, quem mora, quem trabalha lá, é outra pegada, né? Mas nós que mora aqui, meros mortais da capital de São Paulo, pra ficar indo lá, é judiado. Mano, tira o valor diário, sempre, para o carro. Cara, minha condição financeira, não tava dando não, cara. É que você está por fora, da minha condição financeira. Próximo ano, próximo ano, eu vou melhorar minha situação financeira, eu vou pensar nisso. Mas esse ano aqui, não dava não, pô. Esse ano realmente não dava, não é que eu não queria, não é que eu não pense nisso. Não é que eu não saiba que eu tenho que fazer isso, é que não dava, simplesmente não dá. Tem coisas que dá, e tem coisas que não dá. E pra mim, não tava dando mesmo, minha situação tava embaçada. Boa noite. Boa noite. Posso ir na frente? Pode, pode vir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau. Em 100 metros. Milha direita em Avenida Otaviano Alves de Lima. Milha direita em Avenida Otaviano Alves de Lima. Vamos lá. Tem 1,6 km. Mantenha-se à direita para a Avenida General Edgar McConaughey. Mantenha-se à direita. Não. Mantenha-se à direita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, de nada Meu parceiro vira Vila Progresso Pra que lado que fica? Vila Guedes Tem alguém aí? Oi Tem alguém aí? Tem uma quebrada feia aqui Pra trás de mim Eu e meu Vixe, vem eu canto Essa porra Dessa música chata de novo É, vem eu Atrás dessa música chatona Xaropes Deixa eu ver aqui O que que é Gisele Que é mandando mensagem pra ele A CIDADE NO BRASIL TAMBAS Al crumbs de بنson TAMBAS 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 A BASIL DATH TAMBAS Tá travado pra vocês aí? Vocês estão conseguindo me escutar? Travou, travando? Eui! Voltou, arrumou, arrumou, tá arrumado? Ahn, acabou os dados móveis, ainda não. O som e a imagem estão ok, estão prontos. Estamos 100% de novo, estamos no jogo de novo. Estamos no jogo de novo. Tá congelado. Minha esposa falou que tá congelada. Acho que deve ter descongelado já. Voltou, lindão das madrugadas, voltou. Todo lado... Onde que é que é isso? Deixa eu ver onde é que é isso aqui. Todo lado do jardim, Iris. É seu esse jardim aqui, Iris? Ó. Ó seu jardim aqui, Iris, ó. Cadê? Cadê, rapaz? Eu tô vendo na hora que eu vou mostrar. Já some? Aqui, ó. Jardim Iris. É seu? É seu esse jardim? Deixa eu ver. Meu também. É meu também? É seu também? É... Iris. Ahn... Rapaz, é de vocês dois, né? Então, eu tô do lado da quebrada de vocês. Qualquer coisa, eu chamo vocês aí pra me ajudar. Tô do lado da quebrada dos meus parceiros. Salve, pintinho amarelinho. Rafa, essa é uma beleza. Posso crime do seu inocência. O louco. Jardim Iris, porque tem duas lives abertas. É porque uma é vertical, assim, em pézinha. E essa é diagonal. Aí você escolhe qual das duas você vai querer assistir, Lucas. Deixa eu ver. Eles são casados, mas não... É espalha. Ah, é casado, é? Sumiu tudo a... As corridas do radar que tinha aqui, sumiu tudo. Deixa eu ligar a Uber pra ver se nós pegamos na Uber alguma coisa. Quem é que é casado aí? Quem foi que casou com quem aí? Pintinho Amarelinho, boa noite, pô. Pavor, mude para Pintinho do Eriquinho. Ai, vocês é demais. Vocês é demais. Cadê? Vocês é demais. Mudar pra quê, Pintinho do Eriquinho? Como assim, Pintinho do Eriquinho, pô? Os dois dos Jardins, Iris. Só você que sabe, amor. Deixa eu ver aqui pra onde que nós vai. R$ 20,00, São Paulo. Não, não. Não dá pra ir pra lá, não. Calma aí, pá carneiro. Porque eu tô esperando uma corrida boa aqui. Pá carneiro, pá carneiro. Boa noite. Boa noite, Sandro Giel. Giel, é? Isso mesmo, Sandro Giel? E aí, Zorinha? Casca de bala. Ô, não fala não, pô. Vou começar a cantar de novo essa merda. Boa noite. Boa noite, Sandro. Agora eu vou ficar cantando pra carneiro. Essa música de casca de bala, casca de bala. Ficou na minha cabeça esse negócio de casca de bala. É só eu e meu parceiro casca de bala. Eu e meu parceiro casca de bala. Deixa eu ver. Eu ouvi, eu acho que foi no... No TikTok essa música aí. Aí ficou eu com esse negócio de casca de bala na cabeça. Aí ficou eu. Seis reais, Pirituba. Olha aí as corridas que tá tocando, gente. Deixa eu ver a da 99. Ah, mesmo. Agora tá tocando pra trás ainda. Eu quero voltar pra São Paulo, tá ligado? Tá tocando, Pirituba. Lá pro final, lá pro final de tudo. Tá tocando lá pro final de tudo. E eu quero voltar pra cá, pra trás. Olha aí, ó. Tá até tocando, mas tá indo lá pro final, lá pra cima. Tá vendo, ó? Eu quero voltar pra cá. Ó. Parada pra ir, né? 99. Vila Progresso. Aí agora vai... Parque Monteiro. Sei onde é que fica, Parque Monteiro. Deixa eu ver. Ah, acho que a Pan Carneiro é amiga do... Bireste. Pan Carneiro é gente boa. Ela tá sempre na live conosco aí. Pan Carneiro, ela aparece sempre aí, fortalecendo o canal dos orelha. Em 100 metros, vire à direita em rua Arnaldo Ferrari. Vixe, nossa senhora. Em seguida, vire à esquerda. Mesmo... Mesmo quando todos dizem que não, ela diz que sim. Tu longe, pô. Tá errado isso aí. Três, não. Tá errado. Quatro quilômetros. Não dá pra ir buscar um passageiro andar quatro quilômetros, não. Tá errado isso aí, pô. O local de embarque é muito longe. Ó, pode botar na minha culpa essa daí. Aí aparece que foi cancelado por minha culpa. É rua Luiz Feik. Vila Teresina. 10, 5KM pra buscar. 1, 2, 6. E agora? O que é que nós faz? Nós não faz. Nós compra é pronta. Aqui nós é zica. Cuidado, buraco na via atlêntica. Cuidado, buraco. Vire na rotatória e pegue a terceira saída para a avenida Cônigo José Salomão. Não, rotatória terceira saída. Vire na rua Arnaldo Ferrari. Em seguida, vire à esquerda em avenida Cônigo José Salomão. Cônigo José Salomão. Vire à esquerda em avenida Cônigo José Salomão. É pra voltar, na verdade. Vire à esquerda em avenida Raimundo Pereira de Madalhães. Raimundo Pereira de Margalhões. Pra voltar pra cá, ó. Quando todo mundo... Congelou a imagem. Deixa eu fechar pra eu corrigir esse bug aqui, velho. Vire à esquerda. Fechei e abri de novo pra corrigir esse bug aí. E ficar congelando. Tava só congelando a imagem. Fechei e abri. Agora não congela mais, não. Agora fica 100%. 100%! E aí, eu vou ver com o que é? É porque... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... O aplicativo Quando você direciona Para um sentido que você quer ir Que você demonstra Para o aplicativo Que você está querendo ir Para uma região específica Ela começa a jogar os preços Dessa corrida lá embaixo Porque ela sabe Que você está querendo ir para a região Para você aceitar Avenida Paula Ferreira Avenida Paula Ferreira Eu acho que isso se envergonhiza Está longe de mais de mim É piquezinha do ovo Em 300 metros Vire à direita Em seguida Vire à esquerda Fazendo barulho atrás dos outros Quero estar ouvindo o barulho não Vou fazer a dancinha para a música Vou tocar Toca Parar aqui Não vou ficar andando não Enquanto não tocar uma Que eu achar que é interessante Eu não vou sair daqui não Parei 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 de trabalhar Olha o morro lá na frente Um morro de prédio Deixa eu ver Está na Brasilândia Estou do lado da Brasilândia Quase entrando na Brasilândia Está tocando umas para a Brasilândia Aí eu não quero ir para a Brasilândia Essa que está tocando Só na Norte Só na Norte o que? Já fui em Guarulhos Já fui na Oeste Já voltei para Norte Hoje eu já rodei para caramba Já fui em Santo André Já fui São Mateus Já fui lá no Final da Leste Já fui na Ticoatira Já fui no Centro Agora estou aonde? Estou aqui Tocando para a Oeste E eu recusando Boa noite, Aninha Sumiu A qual a sua quebrada A minha quebrada é a Zona Norte Eu moro próximo do Jaçananto Curuvi Estou com minhas costas doendo Eu moro na Zona Norte Carro com três malandros ali Suspeito mais do que tudo Vai parar Ali, ó Mano, o grão aqui pertinho de mim, ó Vai encostar ali, ó Três mano Dentro do carro Três truta Três truta Pega essa daqui Ah Tocou uma Brasilândia Ó o Bruno O Bruno abriu live aí, ó Nosso brabo Live nas Américas É, o aplicativo deveria ter vergonha de tocar uma corrida de cinco, seis reais com um motorista É porque os dedinhos nervosos pegam tudo, não rejeita Então pro aplicativo tanto faz, ela tá ganhando o lucro dela, então não importa Não importa Vire à esquerda em Rua Sebastião da Costa Vire à esquerda Em seguida, vire à direita em Avenida Paula Ferreira Vire à direita em Avenida Paula Ferreira O aplicativo não importa Academia 24 horas Vire à esquerda para a Rua da Bica Vamos lá fazer essa corrida Raias 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 tá sério? Como assim sério, 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 sério Eu já rodei 250km depois que eu abasteci Eu tenho mais 100km só pra rodar, pra zerar meu combustível Mais 100km de combustível pra nós queimar Tô sentindo dor no pescoço, véi É normal? O Raias tá sério? Tá não Ele tá falando conosco aí Qual o porcentagem do aplicativo No... Ela mostra o preço que nós vamos ganhar líquido, sabe? O preço nosso E aí eles escondem A porcentagem dele é variável Não é uma porcentagem fixa A cada corrida ele escolhe quanto que ele quer ganhar De 50% pra baixo ele vai ganhando aí 50, 40, 30, 20, 10, nada É uma porcentagem variável Nós não sabemos quanto é que é não Porque eles não botam a porcentagem fixa Mas nenhuma corrida dessa que toca pra mim por 6 reais E com certeza o passageiro tá pagando 10 Ele está ganhando 4 reais nessa corrida Só pra entregar a corrida pra nós Ganhar 4 reais Tá de bom tamanho pra ele Tá de bom tamanho E pra nós Que foi buscar e levar o passageiro Ganhar 6 reais na corrida Dá pra ficar alegre? Muita alegria Mas eu tô alegre Eu tô feliz Porque tudo que eu queria conquistar Eu tô conquistando Tudo que eu tinha vontade de conquistar Eu tô conquistando Logo mais eu serei um homem rico Eu serei rico Logo mais Logo mais Só fazendo corrida de 6 Nenão Zé Maria Logo mais Eu vou mudar de vida Uhul Tá tão perto hein Tá tão perto Do Zoré mudar de vida Que vocês nem imaginam Tá tão perto Tá chegando a vez do Zoré Tá chegando a minha vez Tá chegando a minha vez A riqueza vai bater na minha porta Uhul A mulher tá tão distraída Que você dá um grito desse na rua Perto dela ela nem olha Ou ela tá muito preocupada Ou ela tá desacreditada da vida É nessa avenida que eu vou pegar o passageiro Nesta avenida aqui Avenida Itaberaba Avenida Itaberaba Vai sair lá Vai sair lá no Cachoeirinha Salve Zoré Salve Reinaldo Seja bem-vindo meu querido Salve Como é que é Zoré o que? Zoré Zoré Receber aquele como fazer Charles Silva Como assim Charles? Você precisa receber o que? Não entendi Não entendi Não entendi Charles O que você tá querendo receber? Dólar? Você vai receber dólar? Tem várias formas de receber dólar O farol tá fechado O farol está fechado Dólar na blíbia é ouro Ouro é gold Gold, gold E a blíbia fala de dólar, por amor de Deus Você chegou ao seu destino Você está chegando ao local de embarque Ele está à sua esquerda Recebeu os dólares Boa noite, Nath Seja bem-vinda Sentido Brasilândia Sentido Cachoeirinha Será que esse pessoal aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 VEM PARA AS RUAS VEM TRABALHAR NOITE Deixa eu ver Um Corolla novo Ô louco meu Vai trabalhar no Black é? Aí sim hein O Uber 24 horas que comprou Não foi o Corolla novo? O Uber 24 horas Você está aí com a 99 ou a Uber Com os dois Estou com a Uber ligada E com a 99 ligada Estou com os dois Esperando a boa Obrigado quem está Para operar live shorts aí Mesmo você não comentando aí Você fazendo parte do canal Muito obrigado Uber quase não toca aí Não toca pô A questão é Que eu recuso muito a corrida Essa aqui mesmo eu recuso muito Aí por eu recusar muito Chegou a hora que para de tocar Entendeu? A minha taxa de aceitação é baixa Que eu só vou na corrida Que realmente eu vejo que dá pra ir Eu não vou levar passageiro de graça Olha a minha taxa de aceitação 10% 10% de taxa de aceitação Eu só vou em corrida Que dê pra ganhar dinheiro Eu não vou levar passageiro de graça Tem cara que está aceitando tudo aí No desespero Nunca viu corrida na vida Não, eu vou peneirando Vou peneirando Quando eu vejo que dá pra ganhar dinheiro Eu vou Se eu vejo que não dá pra ganhar dinheiro Eu não vou Tem uns caras que ficam bravos Na minha live aí Aparecem e falam que eu Recuso muito a corrida Que eu não pego as corridas Eu vou pegar a corrida Só pra levar passageiro? Eu tenho que pegar a corrida Pra ganhar o dinheiro do passageiro Não pegar a corrida Só pra levar o passageiro Eu prefiro ficar parado Do que gastar Só pra levar o passageiro Salve, Douglinha Seja bem-vindo, meu querido Pinóquio de tripé O Bibi Só não deixa de cancelar Subir muito Não, cancelamento Não deixa de subir muito, não E nessa hora aqui Que nós estamos aqui fazendo live Eu pego até umas corridas pequenininhas Por causa da live Pra poder voltar rápido aqui Pra eu conseguir falar com vocês Mas quando eu não estou em live Eu não pego nem ferrando Olha aí Corrida dessa daqui 5,70 Eu não vou nunca Na corrida dessa Ah, mas é É curtinha Mas é curtinha Mas eu não acho Que é justo O motorista Fazer uma corrida De 5 reais Se eu não acho justo Eu não vou É, aceita tudo Na hora da manutenção Do carro É, pô 5,70 não paga Nem a gasolina E quando você chega Na corrida dessa De 5 Tem 3 pessoas Lá pra você levar Aí você olha Você pensa assim O que é que eu estou fazendo Na minha vida Você chega lá Tem 3 pessoas Pra você levar 3 Por 5 reais Aí você fala assim O que é que eu estou fazendo Na minha vida Meu Deus Não, pô Não pode ser assim Não chora Por que chora Vamos lá buscar o passageiro Peguei outro aqui Por que chora Eu não choro Eu só é alegre Rapaz Eu só é feliz A minha vida é Ser feliz Na minha vida Não tem espaço Pra tristeza É só alegria Uhul Super velocidade Uhul Teixeira Leite Teixeira Leite Vire a direita Em avenida Elisa Teixeira Leite Em seguida Mantenha-se à esquerda Para a rua Vamos buscar esse passageiro Na super velocidade Sai da frente Olha o doido Olha como travessa Nem olha no retrovisor Quer perder a metade do carro É doido É O que eu vi aqui Eu te parto no meio Cara Com essa velocidade Que eu estava ali Meu Deus Aqui ó Uhul Pular lombada não Pular lombada não Vamos Vamos Aninha Vamos Aninha vem em São Paulo Nem pediu Uber Foi buscar ela Vamos Chegando no passageiro Aqui ó Rua do Jacaré Da Pimbaíba Rua do Jacaré Da Pimbaíba Cadê você Meu Pax Se você trabalha De Uber Não vale a pena Ficar fazendo Essas corridinhas Que eu estou fazendo Aqui pequenininha Por que que não vale a pena Não é que a corrida Não pague pelo preço Ela paga A corrida paga Mas você fica se deslocando Toda hora Para pegar um passageiro Diferente Aí você tem Dez deslocamento Que nesse deslocamento Aqui ó Foi um quilômetro E meio né Se eu faço Dez deslocamento Desse É 15 quilômetros Só de deslocamento Boa noite Vire à esquerda Em Avenida Elísio Teixeira Leite Em seguida Mantenha-se à direita Para a Estrada do Sabão Mantenha-se à direita Para a Estrada do Sabão Em 700 metros Vire à direita Em Avenida Michi Riza Murata Mantenha-se à direita Em 300 metros Em 300 metros Vire à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Em Avenida Michi Riza Murata Em 900 metros Vire à esquerda Em 100 metros Em 13 Nunca-se à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Vamos lá. 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 Fala, Rafa. Vamos lá. 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 melhor coisa, sabia? É, o aluguel pra morar eu fiquei sabendo que era caro, pra você ficar hospedado lá em algum lugar não é barato não. O custo de vida é mais barato? Peguei outra corridazinha. Vamos matar desse passageiro. O custo de vida lá é mais barato, eu acho que aqui as coisas é mais em conta que você compra no mercado. O que é caro lá, pelo que eu fiquei sabendo, é aluguel. O aluguel é caro. O aluguel lá tá uma facada também. Pelo que eu fiquei sabendo, o aluguel lá tá uma facada, tá uma facada. Vamos. Tudo pronto, vamos. Porra, velho. Você só dá seta depois que chega. Aprende a dirigir, jumenta. Jumenta só dá seta depois que já tá atravessando na rua. Tem que dar seta é antes de chegar onde você vai entrar. O ano é 2017. 2017. Em avenida Itaberaba. 2017. Em 700 metros. Vire à esquerda e travessa Antônio Augusto de Barros. É, vazou um trix lá na praça. Como assim vazou lá na praça, pô? Meu ônibus já tá com 254 mil km rodado. O que é que vocês acham? 254 mil km rodado. Já rodou um pouquinho? Rafa, vai para a América. É que agora eu não posso ir não. Senão eu iria mesmo, cara. Por que que eu não posso ir agora? Esse ano eu tô cheio de dívida. Mas também eu vou quitar minhas dívidas tudo esse ano. Chegar o próximo ano, Deus vai me abençoar sem dever nada. Sem dever nada. Aí eu posso pensar em fazer qualquer coisa. Mas um homem que deve não dá pra fazer nada não. Só paga a dívida, pô. O homem que deve só paga a dívida. Não faz mais nada na vida. Vire à esquerda na rua Antônio Augusto de Barros. Então embarque de Tainá à esquerda. Olha, Tainá. O homem que deve só paga a conta. Não faz mais nada. Embarque de Tainá à esquerda. Você chegou ao seu destino. Tá no alho pesca. É, tá no alho? Num óleo, sei lá. Tá no alho pesca. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Mãe, eu tô vendo aqui. Olha o carcinho, por favor. Dirija-se ao destino em rua Alberto Ciúma, 69 Santana. Em 100 metros, vire à esquerda em rua Laureano José de Lima. Em seguida, vire à direita. O que é isso? O que é isso? Não dorme. Não dorme. Vire à esquerda em rua Laureano José de Lima. Em seguida, vire à direita em rua Deputado Candidio Sampaio. A gente está acordada. Seu pai. Sua irmã. Seu sujeito. Seu vinheta. A gente está acordando em rua Laureano. O que é isso? Pela. Não dorme. Não dorme. Eu tenho só um pulo. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Cuidado, perigo reportado à frente. Vire à esquerda em Avenida Itaperaba. 3,7 km. Vire à esquerda em 1,5 km. 1,5 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 km. Vire à esquerda em 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 1,5 km. Vire à esquerda. Vire à esquerda em 1,5 km. Vire à esquerda. 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 Vire à esquerda O que é isso? 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 De nada? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?